A Black Friday da IELI chegou e vem trazendo taxas ainda menores e preço reduzido nas maquininhas de cartão da IELI. Então se você tá buscando uma maquininha de cartão com a menor taxa do Brasil e o menor preço, fica nesse vídeo até o final que eu vou te contar todos os detalhes, incluindo as novas taxas da IELI. Vamos lá! Fala pessoal, meu nome é Claudio Oliveira, sou especialista em soluções de pagamento e a minha missão continua a mesma. Tô aqui pra te ajudar a encontrar a melhor forma de pagamento pro teu negócio e a única coisa que eu te peço em troca é o like. Deixa o like nesse vídeo aqui pra mim e já tá de bom tamanho, beleza? Bom, a taxa Selic caiu mais um pouquinho e agora a gente tá ali com 12,25%. Com isso, várias empresas vêm reduzindo suas taxas. E com certeza a IELI não poderia ficar de fora, a IELI quer manter o primeiro lugar, o pódio ali, como a maquininha de cartão com a menor taxa do Brasil. Além disso, é a única empresa até o momento que tem taxas abaixo de 10% no crédito parcelado em 12 vezes. E não é taxa promocional e também não tem meta de faturamento e isso com certeza é um ponto bem positivo. Mas segura aí que já já vou te contar sobre as taxas. Primeiro, pra você que não conhece, a IELI é uma empresa de máquina de cartão, uma fintech, que utiliza toda a estrutura do PagSeguro, que agora se chama PagBank e oferece uma das melhores estruturas do Brasil, com a menor taxa do Brasil, inclusive menores do que as taxas do próprio PagBank. As maquininhas da IELI podem ser utilizadas tanto no CPF quanto no CNPJ. Elas contam com garantia vitalícia e duplo suporte. Você vai contar com o próprio suporte da IELI e também com o suporte do PagBank. Além disso, com as maquininhas de cartão da IELI, você vai aceitar as principais formas de recebimento no teu negócio e também as principais bandeiras de cartão de débito, crédito, incluindo cartão de alimentação e refeição. Atualmente, a IELI disponibiliza três modelos de maquininha de cartão com preços reduzidos durante esse período de Black Friday. E eu vou te contar todos eles agora. Vamos lá. O primeiro modelo é a IELI Mini, um modelo intermediário, portátil, que já vem com chip de dados gratuito e conexão Wi-Fi. Esse modelo custava R$ 399,00, que através do link da descrição, um desconto exclusivo, ele passa a custar R$ 247,00. A IELI Pro é um modelo bem mais completo, que imprime o comprovante de vendas, já vem com chip de dados 4G gratuito, tem tela touchscreen e aceita Pix diretamente na tela da maquininha. Esse modelo de maquininha custava R$ 699,00, e através do desconto exclusivo, que está aplicado aqui no link da descrição, ela passa a custar R$ 397,00. Já a IELI Smart é a maquininha Smart mais completa do Brasil. Ela tem tela touchscreen, chip de dados 4G gratuito, imprime o comprovante de vendas, tem Pix na tela da maquininha, vários outros recursos, como controle de estoque, cadastro de clientes, cadastro de produtos e muito mais. É uma maquininha super completa, que custava R$ 799,00, e através do link da descrição, com o nosso desconto exclusivo, ela passa a custar R$ 497,00. Lembrando que esses valores reduzidos são durante o mês da Black Friday, que é agora o mês de novembro. Então se fizer sentido para o teu negócio, dá uma olhadinha aqui na descrição, o link está aqui abaixo, para você garantir esse menor preço, beleza? Bom, sei que agora você está curioso para saber quais são as novas taxas da IELI, então segura até o final do vídeo, que eu vou te contar todos os detalhes, tanto no plano D mais 1, que é com prazo de recebimento em um dia útil, quanto no plano D mais 0, que é com prazo de recebimento na hora. Então vamos lá. Começando aqui no plano D mais 1, as taxas são as seguintes. No débito, a taxa é de 1,39%, no crédito à vista a taxa também não mudou, é de 2,96%. Já no crédito parcelado em 12 vezes, a taxa que era de 10,26%, passou para 9,97%. E no crédito parcelado em 18 vezes, a taxa que era de 13,65%, passou para 13,24%. Vendas no Pix, na tela da maquininha, a taxa continua de 0,99%. Lembrando que não é taxa promocional, não tem meta de faturamento, é taxa fixa com prazo de recebimento em um dia útil. Bom, agora a gente vai conhecer as taxas com plano D mais 0. E para esse plano, as taxas são as seguintes. No débito, a taxa é de 1,39%, no crédito à vista a taxa de 3,51%, e no crédito parcelado em 12 vezes, a taxa que era de 11,71%, passou para 11,37%, e no crédito parcelado em 18 vezes, a taxa que era de 15,38%, passou para 14,91%. Lembrando que vendas no Pix, na tela da maquininha, a taxa é de 0,45%. Mais uma vez ressaltando, não é taxa promocional, não tem meta de faturamento, é taxa fixa, e essas que eu acabei de citar agora, é com prazo de recebimento na hora. Essas eram as novidades que eu tinha para te contar sobre a IELE. A Black Friday chegou, a gente teve redução de taxas, redução de preços, e com isso, a IELE se mantém no pódio, como uma maquininha de cartão, com a menor taxa do Brasil, e é a única atualmente, com taxa abaixo de 10%, no crédito parcelado em 12 vezes. Agora, eu quero saber a tua opinião sobre a Black da IELE, e se você também tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para a gente trocar uma ideia, beleza? Vou ficando então por aqui, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!